O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Os gaúchos devem se preparar para mais um aumento nos gastos do orçamento familiar. Segundo a Associação Brasileira dos Revendedores de GNP, o Gás de Cozinha, o aumento deve chegar a 10%. Valor próximo à inflação dos últimos 12 meses, fechada, segundo o INPC, em 9,56%. O reajuste deve começar a valer já no mês de setembro. Segundo dados do Sindicato Nacional das Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo, que representa as distribuidoras, há uma pressão natural sobre os preços. O preço do botijão de 13 quilos em tapes chega a R$ 62,00. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.